Graças e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que alegria ter você aqui no canal para mais um vídeo, para mais um momento onde nós vamos semear a palavra de Deus e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia, não se esqueça, queridos, de deixar teu like aí no vídeo, não se esqueça de compartilhar este vídeo com os teus contatos, envia, espalha essa boa nova para o máximo de pessoas possíveis, nos ajude aí a levar o evangelho, a palavra do nosso Deus ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Em nome de Jesus, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se aí, ative as notificações e sempre que nós postarmos algum conteúdo novo aqui, você será notificado pelo YouTube, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje um texto da palavra de Deus que está aqui no livro de Josué, no capítulo de número 1, um livro de Josué, um livro muito conhecido, um livro muito abençoador, assim como toda a palavra de Deus, muito abençoadora, mas eu quero deixar hoje uma semente, algo que o Senhor colocou aqui no meu coração, que está pautado aqui no livro de Josué, no capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 9, onde a palavra de Deus, ela nos diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, vou ler mais uma vez aqui para você, diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só, que texto poderoso esse, e a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui que neste momento o Senhor estava comissionando Josué para que ele pudesse tomar as rédeas ali do povo naquele momento, e fizesse o povo herdar a terra prometida. Moisés havia sido retirado e o Senhor estava levantando Josué, e o Senhor vem dizendo inúmeras vezes, Josué, não tenha medo, Josué, não desanima, Josué, seja forte, seja corajoso. E talvez você chegou aqui para este vídeo, e você está enfrentando algum momento desafiador na tua vida, e você está se sentindo preso, está se sentindo amarrado, está se sentindo com medo, mas eu quero declarar em nome de Jesus, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor, teu Deus, é Ele quem vai à tua frente, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro, é Ele quem vai apainando o teu caminho, é Ele quem vai lutando as tuas guerras e te dando vitória. E aqui o Senhor, Ele fala com Josué, o capítulo 1, é uma sequência de orientações da parte de Deus para Josué, e o Senhor dá praticamente ali a receita do sucesso para Josué, fala com ele, para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele meditar na palavra, para ele não se esquecer da palavra, para ele falar essa palavra, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para ele meditar de dia e de noite na palavra, ele dá a receita do sucesso para Josué. Mas eu posso imaginar que ainda assim Josué estava temeroso, porque o desafio era grande, afinal de contas ele estava ali para substituir Moisés, e na verdade o Senhor Ele não chamou Josué para substituir Moisés, o tempo de Moisés já havia se findado, e agora o Senhor estava levantando Josué para que ele fosse Josué, e não para que ele fosse Moisés. E aqui é um grande segredo, não queira ser Moisés, seja Josué, ou seja, seja você, viva aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua história. É bacana nós nos espelharmos em pessoas? Sim. É legal nós temos pessoas que possam nos inspirar? Sim. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem algo inédito para a tua vida. Então viva o inédito do Senhor. Amém? E o segredo de Deus para que Josué verdadeiramente fosse e vivesse este novo tempo de Deus para a vida dele, está neste versículo, quando o Senhor diz para ele, olha, seja forte, seja corajoso, assim como o Senhor já tinha dito antes, mas ele diz aqui algo poderoso. Pois o Senhor, o teu Deus, estará com você, por onde você andar. O mesmo Deus que nos comissiona, o mesmo Deus que nos envia, o mesmo Deus que nos faz a promessa, é aquele que vai conosco na caminhada, e ele vai nos ajudar. Ei, querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, tome posse deste novo tempo da parte de Deus para a tua vida. Viva o inédito. Sabe por quê? Porque o Senhor, teu Deus, estará contigo, por onde você andar. Ai, pastor Renan, mas tem momentos desafiadores. Sim, tem momentos desafiadores, mas o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Ai, pastor Renan, mas eu não estou aguentando. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Pastor Renan, estou com vontade de parar, estou com vontade de largar. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. E é ele quem luta as tuas lutas e vai à tua frente para te dar a vitória. Então, renove as tuas forças nesta hora, levanta a cabeça, sacode a poeira, vai em frente porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Envia essa mensagem para alguém que está desesperançoso, para alguém que está chateado, para alguém que está sentindo abatido, abatido, oprimido. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser um canal de bênção, vai ser um canal de renovo para a vida desta pessoa e para a tua vida também. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.